Rádio Bandeirantes, o comentário de Daniel Oliveira. Daniel Oliveira é um cara de sorte, ele senta aqui no estúdio bem na hora de ouvir a super oferta da Sanar Farmácias. Desodorante Bozano Aerosol, 150ml por apenas R$ 9,99, cada esse é inacreditável. Desodorante Michel e Silva por menos do que R$ 10,00 você não encontra em farmácia nenhuma, que não seja a Sanar Farmácias. Mas, obviamente, é enquanto durar o estoque. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. O Alessandro Serve é coloradaso, não deve ter dormido na noite passada, Alessandro Serve. E o João O'Donnell deve dar uma secada, mas não adiantou nada. Está de folga, pediu folga hoje o João O'Donnell. Grandes figuras, grandes parceiros da Sanar Farmácias. Parabéns pela grande narração de ontem à noite, Daniel Oliveira, de acordo adequado ao tamanho do espetáculo vivido no estádio Beira-Rio. E desde o começo, um editorial daqueles épicos. Bom dia, Daniel Oliveira. Bom dia. Bom dia, Benfica. É a Michele que está aqui, o Diogo, o Braguinho, o Leonardo Sonda, o Caliel Dornelis, né? Exalando alegria. Mas é, mas é uma energia, sim. E o nosso Norival Santos, né? E aos ouvintes, né? Benfica, era aquilo que a gente falava, Benfica. Se fosse o contrário, o River ia apostar na sua classificação se tivesse perdido o primeiro jogo no Beira-Rio. O Inter não tinha o direito de jogar a toalha e não o fez. E o que fica de um duelo de 180 minutos e de um duelo de um grau de dificuldade muito grande, é que o River foi melhor em apenas 45. Ah, mas ele fez o gol no final e prorrogou para os pênaltis. Mas ele não foi melhor que o Inter no jogo. Claro que não. E o que se viu do Internacional ontem é um alento para o torcedor. Eu até achei que demorou um pouco o torcedor para engrenar no início do jogo. Aquela eu esperava uma energia mais forte, como eu vi depois do primeiro gol do Inter. Mas eu também entendo que o torcedor está com o pé atrás. Afinal de contas, é uma sequência de insucessos, né? Só que ontem foi tudo diferente. Eu cheguei a dizer na transmissão, Benfica, que talvez fosse isso que o Internacional estivesse precisando. Se classificar em um tom dramático contra o River. E aí o cara que está ouvindo agora pode dizer o seguinte, mas que absurdo. Não, isso fortalece o ambiente, fortalece o vestiário, fortalece o clima de estádio. Que eu tenho certeza que agora contra o Bolívar vai ser diferente. O Inter tem que ser estratégico em virtude de uma adversidade que vai além do adversário. Para conseguir se classificar no Beira-Rio. E ontem o que chamou a atenção, muito obrigado a esse número que me liga todo o santo dia. E quando eu atendo cai a ligação. É que Benfica, se a gente pegar o Internacional, e aquilo que eu falo, de ter jogadores que agregam também a questão da experiência. O goleiro do Inter foi fundamental. O Bustos fez uma bela partida. O Vitão, que estava sendo criticado, inclusive por mim, parou de dar balão. Começou a sair com a bola com mais segurança. Porque isso é também orientação. É treinamento, é organização, mercado impecável. O René fez uma partida em termos de marcação espetacular. O Johnny de novo jogou bem. Talvez tenha sido o cara que mais cresceu nas mãos do Eduardo Cudê. Tu vê o Arangues, que joga na experiência. Isso é que eu falo, Benfica. O Arangues joga na experiência. O Alain Patrick bem. O Vanderson, que comparado com o Vanderson foi bem. O Ener Valencia fez um partidaço. Eu vou esquecer de alguém aqui. Não gostaria de esquecer, mas acho que falei de quase todos os jogadores do Inter. E eu gostei demais do mercado. Três jogadores me chamaram a atenção. Mercado. O Maurício também, que foi um jogador que enquanto teve energia, o jogo fluiu com ele. E isso me chamou a atenção. E ontem a gente estava debatendo ali o pós-jogo. Eu estava ouvindo três jogadores ontem. Eu vou desconsiderar o Johnny, porque ele está acima do próprio Johnny e de outros jogadores. Mas o que jogaram? Mercado. Bustos. E Ener Valencia ontem. Então o que aconteceu? A coisa fluiu. Fluiu pelo treinador. Fluiu pela experiência desses jogadores. E isso acaba sendo fundamental. O Internacional, se vai ganhar ou não, eu não sei. Eu acho muito difícil o Inter ser campeão da Libertadores. Mas eu não vou tirar do torcedor esse sonho. Porque o Inter ontem, ele apresentou algo diferente que trouxe a confiança. A festa do pós-jogo ontem foi um... Claro, aí tem a questão da rivalidade. O gremista, pô, está comemorando classificação para as quartas de final. Mas olha o que o torcedor do Inter estava sofrendo antes. Claro. E é legítima toda e qualquer comemoração no dia de hoje. Afinal de contas, o Internacional eliminou um gigante da competição, Benfica. Sem dúvida. E tem todos os seus méritos pela sua classificação. Não foi uma obra do acaso. Foi uma superioridade em boa parte de 180 minutos. Veja se você reconhece essa voz. Veja se você reconhece essa voz, Daniel Oliveira. Vem para a bola, Roche. É a chance do Internacional. Se fizer um Internacional, segue na Libertadores da América. Vem para a bola, Roche, bateu o gol. Acabou! 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 O Internacional está exorcizando o demônio na decisão por pênaltis. Agora não mais 23 horas e 23 minutos de 8 de agosto de 2023. 20 minutos para o meio-dia. Parabéns de novo pela transmissão. Grande abraço. Daniel Oliveira. Aqui, você merece. Meu Deus.